Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do Gilmar Mendes, que atropelou estudantes na porta da USP. Olha que absurdo isso, né? Olha só o carro dele tentando entrar na USP, os estudantes estavam fazendo alguma coisa ali que eu vou explicar daqui a pouquinho. E ele acabou passando por cima do pé de um estudante, de uma estudante ali. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por um monte de gente usando ali o arroba AncapsuBot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, tem várias coisas para a gente analisar nessa história toda aqui. Primeira coisa é a seguinte, o único jornal que mencionou esse fato foi o Esquerda Diário. Por quê? Porque essa greve é greve do pessoal da esquerda. Aliás, a ideia de você fazer greve numa universidade, greve de aluno, é uma coisa que não faz sentido. Você sabe o que é uma greve, né? Uma greve é quando os empregados de uma empresa combinam de parar de trabalhar, exigindo melhores salários e coisa e tal. Os estudantes são os clientes da universidade, eles não deveriam fazer greve, não faz sentido greve de estudante. Só faz sentido no esquema político que a gente vai ver. Você pode falar até assim, pô caramba, como é que pode estudantes de uma universidade, na época do governo Lula, né? Porque com Bolsonaro eles faziam, a cada três dias faziam um protesto contra Bolsonaro, faziam um negócio. Mas no governo Lula, fazendo greve, né? Mas é lógico, é porque a USP é uma universidade estadual do estado de São Paulo. Então, é o Tarcísio. O Tarcísio de Freitas e o Gilmar Mendes estiveram lá na USP e os estudantes decidiram fazer a greve justamente em busca de melhores condições para a universidade, contra a precarização da universidade. E, cara, que negócio, né? É o que eu falo. Não tem nada de errado nisso daí. Se os alunos não querem ir à aula, eles podem não ir à aula. Não vejo problema nenhum, né? Isso seria a greve deles. Mas a coisa toda é que eles têm adotado uma técnica que não é incomum, até em outros sindicatos, em outros grevistas aqui no Brasil, que é não apenas você não ir trabalhar, como você impedir os demais de irem trabalhar. E isso, evidentemente, está contra a lei, contra a ética libertária, contra qualquer coisa. Porque, de novo, é seu direito protestar não indo trabalhar? Eu acho que sim, né? É o que eu falo. Sindicato é uma... qualquer tipo de associação é perfeitamente válida numa ética libertária, num mundo libertário. Você pode se associar, pode fazer, pode lutar por melhores condições e coisa e tal, mas no momento que você impede outras pessoas de ir trabalhar, você está agredindo essas pessoas. Você está impossibilitando o direito delas de liberdade, né? O direito de autodeterminação. Então, é essencialmente errado. Isso aqui é muito usado no Brasil, esse tipo de coisa, as greves que costumam ter maiores aqui no Brasil, é quando o sindicato começa a proibir as pessoas de irem trabalhar. Isso não é greve, isso daí é extorsão mesmo. Isso daí é uma campanha autoritária sem sentido nenhum, né? Enfim, aqui, vamos ver o vídeo aqui do Gilmar Mendes tentando sair. Parece que o Gilmar Mendes e o Tarcísio, eu não sei se os dois estavam no carro, se estavam em carros diferentes, não sei o que houve, mas o fato é que parece que passou em cima do pé de um estudante aqui e certamente ela vai fazer... Vamos dar uma olhada aqui no... como é que foi a coisa, né? Está o pessoal aqui tentando... os estudantes não deixando eles passarem, eles forçando com o carro e em determinado momento eles conseguem passar, mas passam em cima de pé da menina, que é a menina gritando aqui, aí ela caiu e coisa e tal e... É, né, meu filho, você ficou ali na frente do carro, realmente, isso daqui é típico desse pessoal. O pessoal lá da Just Stop Oil tem enfrentado esse tipo de problema também, né? Então, o engraçado dessa história aqui é que está todo mundo errado nessa história, né? Está errado os estudantes não proibiram o pessoal de passar. O caso do carro, eu tenho meus questionamentos, acho que está errado também passar por cima do pessoal, mas a verdade é a seguinte, ele estava ali, eles estavam agredindo o direito dele de liberdade. Então, eles têm o direito, quando você tem uma agressão em sua propriedade privada, você tem o direito de reagir até você ter essa agressão contra você suspendida. Então, aparentemente, foi o que eles fizeram. Ele avançou ali com o carro até conseguir sair ali da USP, né? E, enfim, divertidíssimo isso. Eu quero ver se os estudantes vão processar o Gilmar Mendes, né? Vão processar o Tati Simba, olha, o Tati Simba, vão processar. Porque, no final das contas, esse é o ponto. Não é tudo política. Tudo que existe na esquerda é essa tentativa de chegar ao poder, a qualquer custo. À direita, você vê manifestações também, mas tipicamente manifestações muito menos agressivas do que essa. Você vê o pessoal, tipicamente, eu digo, tirando a manifestação do dia 8 de janeiro, que eu não considero uma manifestação da direita, foi totalmente atípica. Você vê as outras manifestações do pessoal mais da direita. Tirando aquela manifestação, não teve nenhuma manifestação com agressão. O pessoal se enlou em grandes números, protesta com faixas, isso é perfeitamente válido, mas agressão, proibir as pessoas de passarem, isso não existe. Enfim, é o que eu falo, encaixa no mesmo caso, olha, a menina gritando, ah, ela tá passando no meu pé, você pode até porra do pé, se não dá do pneu, vai fazer o quê? E tá aqui ela depois com o pé machucado, isso é perigoso, tá, gente? Isso pode quebrar o pé, cara, pé quebrado é uma dor de cabeça que vocês não fazem ideia. Enfim, não sei o que aconteceu, pode ter sido também nada, porque também, embora o carro seja muito pesado, né, como o pneu de borracha e coisa e tal, os outros pneus, ainda mais que deve ser um carro blindado esse daí, pode não ter dado nada no pé da menina, não sei, aí tem que ver, tem que fazer uma avaliação nisso daí, né? Eu sugiro que ela processe o Gilmar Mendes, com certeza, tem que processar mesmo, é um absurdo ele passar por cima do pé dela, né? Enfim, todo mundo errado nessa história aí, não tem ninguém certo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.